Pessoal, bom dia, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que eu terminei o romance O Santo, tá aqui prontinho, já pedi o meu, chegou tudo certo, a capa achei que ficou bem bonita, não sei se tá dando pra ver aí. E eu fiz esse vídeo então pra falar, pra fazer alguns comentários acerca desse romance pra o público aí do canal. É um romance que eu já tinha escrito, na verdade, há uns três anos atrás, eu tive um insight numa conversa com a Clara, depois de ter lido o livro do Lavelho, Ciência Estética Metafísica, e aí tive esse insight e eu escrevi muito rápido e na hora eu falei nossa, ficou muito legal isso na época, só que com o passar do tempo eu percebi, não, não, tá muito mal escrito isso aqui, eu vou estar dispersando uma ideia bacana se eu não lapidar, se eu não aprimorar esse livro em alguma medida. Então é o que eu venho fazendo aí desde alguns meses e agora eu terminei. Antes de eu comentar especificamente do romance, eu quero falar do romance O Santo, eu quero falar do romance em geral, porque é uma coisa que me parece que tá ameaçada, assim, as pessoas cada vez mais elas querem, tanto quanto a poesia, né? Só que a poesia, eu acho que ao menos do ponto de vista de criação, tem mais gente escrevendo poesia, certo? Do que romance, é difícil, uma pessoa que serve um romance agora. Só que eu acho que com relação à absorção do passado, me parece que o romance ainda é mais lido, então cada um ali no seu setor tem os seus problemas e os dois estão em crise em alguma medida em relação à sociedade. Claro que sempre vai existir, né? Eu não tenho a ilusão de que você só tenha pessoas que vão apreciar a poesia ou só pessoas que vão ler literatura ficcional de forma alguma. mas também eu acho que dá pra... dá e é até o mais natural, acho que é esse afastamento, na verdade, que é antinatural, vamos dizer assim. Pensando nas exigências do homem, da consciência da humana e nesses gêneros literários, eu acho que é até mais uma aberração que essas coisas sejam tão desprezadas, então compensa a gente fomentar em alguma medida. Até tem alguns comentários legais sobre a diferença de um e outro da poesia e do romance. No Dialética Simbólico, o Olavo fala que, ainda que ele fosse um escritor de prosa, ele comenta que a poesia é em alguma medida superior e aí simbolicamente ele fala que é como se fosse a chuva caindo. Ela é interrupta por conta das suas formas, por ser inverso, mas ela vem do céu. Ao passo que a prosa é uma espécie de fluido de rio e no nível rastê como a fala cotidiana dos homens. Acho isso aí muito bacana. E você vê que tá tão ameaçado essa... embora eu também ache, postei recentemente o Bruno Tolentino também dizendo que a linguagem poética é a linguagem fundamental, porque ela vai levar o homem pra compreensão da realidade, incitando ele à dimensão misteriosa da vida, né? E a poesia ali, ela expressa sentimento de um jeito muito vigoroso, nossos estados interiores de um jeito muito límpido também, as nossas intuições sem... às vezes, de um jeito quase como elas foram captadas da realidade, embora tenha todo um trabalho formal do artista pra lapidar, a expressão dessas impressões, mas ela consegue fazer de um jeito mais puro. Só que são dois gêneros ali que estão em crise, e o Borges até chega a comentar que ele achava que o romance acabaria, assim como a hipopéia meio que acabou. Ninguém tá escrevendo mais hipopéia. Muito difícil, né? Pode até ter uma outra pessoa, mas a relação do gênero com a sociedade tá muito apagada, principalmente do ponto de vista criativo. Então, algumas pessoas interpretam que o romance, em relação à sociedade, ele ocupou o lugar que a hipopéia tinha, e o Borges, o escritor argentino, ele imagina que o romance também tá afadado a acabar. Eu acho isso uma pena, eu acho que a gente tem que fazer, tentar com que isso não ocorra. Não sei se ele tem razão ou não nesse ponto. Sujeito brilhante, o Borges, mas não sei se nesse ponto realmente o romance vai acabar, mas eu acho que a gente, cabe a nós tentar manter isso vivo, seja absorvendo a tradição passada, seja criando também, claro, quem tiver alguma inclinação e vontade de criar, pra que não morra, porque o romance ele tem virtudes muito próprias dele. Também acho que não seja como a poesia é uma linguagem mais alta, mas o romance tem virtudes muito próprias. Então, antes de falar do livro que eu escrevi propriamente, eu vou falar do gênero romance em geral, testei alguns comentários rápidos aí de algumas coisas que eu estudei. De novo, voltando para o professor Olavo, tem um vídeo aqui no canal bem legal que ele fala assim, chama Literatura e Compaixão, onde ele diz o seguinte, olha, decorar as regras morais é uma coisa muito fácil, qualquer pessoa pode ir lá, decorar os 10 mandamentos, decorar umas passagens bíblicas, tudo bem. Só que aquilo ali está tudo muito compacto e as situações concretas, elas são mais amplas e elas são recobertas de tensões, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que ela decorar os 10 mandamentos, ela decorar certos versículos bíblicos, é possível que ela aconteça na realidade o momento em que ela vê uma coisa se cruzar com a outra. Então, um ensinamento que ela tinha como certo, se chocar com o outro. E ela precisa daí ter uma consciência complexa para ver o que cabe naquele momento, qual ação que cabe naquele momento, certo? uma coisa básica assim, por exemplo, não matarás, né? É um mandamento bíblico, tá bom, aí alguém invade a sua casa e sua filha pequena está em risco, então uma criança pequena ela está em risco, a pessoa pode matar, você tem a oportunidade de matar essa pessoa e salvar a vida da sua filha, da sua esposa. É óbvio que isso é muito diferente, por exemplo, a morte que eu, se alguém invade aqui a minha casa, por exemplo, a morte que eu iria impor a esse sujeito que poderia matar toda a minha família, que estava prestes a matar toda a minha família, ela vai ter um peso, creio, diferente do que, do peso que teria o homicídio dele sobre a minha, uma hipotética, não tenho filha ainda, uma hipotética filha pequena que eu tivesse aqui, por exemplo. Então, todas essas gradações, você vai percebendo, assim como qualquer um, por exemplo, uma pessoa que teve uma infância muito problemática, sei lá, via o pai batendo muito na mãe e os pais usavam droga, aquela loucura e a criança foi exposta à droga já desde muito cedo, nada disso, não há injustiça que a pessoa sofra que vai eximir, ela de qualquer culpa pelos erros que ela cometa. Só que você não, obviamente, qualquer um vai falar, pô, é natural e faz muito sentido que seja assim, né? Nossa, mas pensando no que essa pessoa passou, dá aquela sensação de tristeza e uma espécie de peso um pouco atenuado por conta dos erros que ela cometeu, levando em conta a circunstância na qual desde muito cedo ela foi exposta. Então, todas essas gradações da vida moral não dá para você pegar só decorando certas passagens da Bíblia ou decorando os Dez Mandamentos e assim por diante. E a vida está cheia dessas tensões em cada ato, em cada decisão, em cada escolha que a gente vai tomar, essas tensões existem. E a literatura de ficção vai ser o que vai te dar muito ferramenta imaginativa para você ter compaixão pelas outras pessoas, para você sentir junto com elas. E ao mesmo tempo você ter mais empatia, né? E ao mesmo tempo para você se guiar na sua vida moral, na sua conduta. Outra coisa também muito interessante do romance é que ele mostra uma vida com unidade. maior parte das pessoas não é capaz de contar a sua vida entendendo bem a relação de de causa e efeito. E além dessa dificuldade das pessoas em contarem a sua vida, das pessoas em geral, para você acompanhar uma vida humana, você teria que exigir toda a sua vida humana inteira também. Então vamos supor uma pessoa que nasceu em paralelo comigo, um amigo meu. Nós estamos se construindo, né? Já dizia o Lavelha, eu gosto muito dessa citação, também está no ciência estética metafísica, assim, em certo sentido nós nos criamos como Deus criou o cosmo, o universo. Então é muito importante a gente saber se criar do jeito, ter recursos para poder se criar de um jeito melhor. E você ver, acompanhar uma outra vida, é óbvio que a gente aprende muita coisa. Mas para você ver a resolução, o desfecho de uma outra vida inteira, você teria que temporalmente acompanhar essa outra vida. Então, você cresceu lá com seu colega, com seu amigo quando ele era pequeno, você viu todas as mudanças pelas quais ele passou ao longo do tempo, etc. Então, para compreender uma vida, você levaria uma vida inteira. Lendo um romance, e ainda corre o risco, como você não teve com a pessoa em vários momentos chave, como às vezes ela não vai poder contar a vida dela, às vezes por uma deficiência discursiva mesmo, ainda se ia ficar cheio de lacunas. Claro que ainda é uma coisa muito mais rica do que um livro. Evidentemente, se você acompanhar na vida real. Só que, em contrapartida, você pode ver um destino inteiro resolvido, no sentido de assim, acabado, chegando ao termo, do começo ao termo, num romance. E isso escrito por um autor, um escritor que geralmente é uma pessoa que tem uma percepção um pouco mais sensível da realidade, capta a realidade e mais nuances. Em geral, o escritor é um sujeito assim. Então, você tem muitos exemplos de vida na qual você vai entender mais ou menos ali a relação de causa e efeito, quais foram os eventos que exerceram uma influência sobre aquela personagem, quais foram as escolhas dela, as respostas dela a esses eventos. Então, você vê uma vida resolvida. A filósofa Susanne Langer diz uma coisa muito legal sobre a poesia e a escrita de ficção, que é assim, são criações de mundos ilusórios. Só que qual que é o negócio? Não é como o neurótico que ele cria um mundo ilusório e ele vive nele. Não, o poeta e o romancista, o contista, o ficcionista, eles criam mundos de ilusão, mas são como que quadros com os quais um quadro a mais para você ver na realidade. Então, uma figurinha a mais para você interpretar e entender as coisas. Então, você vê uma vida humana com uma unidade ali. Geralmente, o romancista mostra várias etapas do personagem, que é a coisa que, imagina, para você acompanhar uma vida humana inteira, você precisa de outra vida humana inteira. Às vezes, um romance você lê em três horas, em quatro horas, em duas horas, ou em uma semana, em doses pequenas. Mas você vê uma vida do começo ao desfecho, aquilo ali acaba sendo um exemplo, um quadro a mais, então vamos pensar assim, com o qual você, que vai te ajudar a seguir ali na sua vida. Então, na nossa autocriação, na nossa compaixão, no nosso amor pelas pessoas, o romance é uma baita de uma ferramenta. Claro que eu não acho que o sujeito que só lê romance não vive nada, imagina, eu fico trancado aqui, só lendo romance a vida inteira. É complicado, você precisa até de cheiro, de cor, de ver as coisas assim, diretamente também. Mas, a vida sem a cultura é muito perigosa. Ortega também tem uma frase, o filósofo ortega Gasset, ele tem uma frase que eu acho bem bacana, é, a cultura é aquela volta a tática que você dá para voltar à vida. Os que estão muito perto de uma cascata não conseguem perceber o estrondo da água caindo ali. Então, às vezes é preciso você se afastar um pouco para você perceber o que estava perto antes. Então, a cultura é um pouco assim, ela não é um adorno, tem que parar, o Ortega fala, tem que parar com essa ideia de que a cultura é um adorno para gente chique, snob. Não, ela alimenta a sua cultura, claro que pode, como tudo, toda coisa que é boa, você pode ter um camarada que se torna um sujeito livresco e que só ama livro e teoria e abstração e não ama mais ninguém, não vive mais nada, isso é possível. Só que isso é uma coisa boa que foi pervertida, a coisa em si não é ruim de forma alguma, a aquisição de cultura e assim por diante. Então, o romance, ele tem essas virtudes assim que nenhum outro gênero dá nesse livro, então por isso que eu acho muito importante a gente manter vivo esse gênero literário, fazer algum esforço. Agora que eu falei, então, da questão do romance em geral, eu vou falar um pouco do romance em específico que eu escrevi. Ah, tá. Então, eu já tinha escrito esse romance há cerca de três anos atrás, aí reescrevi ele agora, levou alguns meses para eu fazer isso. É uma coisa difícil, né, você pegar uma coisa que já tinha dado com algo que você já tinha dado como feito, como encerrado e ter que ficar remexendo aquilo ali é complicado, mas felizmente eu consegui ter inspiração, vontade suficiente para fazer isso. E a minha ideia aqui nesse romance é justamente abordar quatro gradações de realização existencial. Então, eu vou acompanhando ali quatro personagens, que é o Devasso, o Justo, o Andarilho e o Santo. O nome do livro eu chamo Santo, embora sejam quatro personagens, porque eu acho que a santidade é a máxima realização. Eu acredito que todo mundo é um santo e ela pode se manifestar de muitas maneiras, né. Mas eu acho que todos nós somos um santo ao menos impotente, o problema é que a maior parte não é efetiva, o que é uma coisa muito difícil mesmo. O José Maria Escrivá dizia, né, que a santidade é a coisa mais acessível. Em qualquer momento da sua vida você vai poder se tornar um santo, porque ela só depende de coisas interiores. E engraçado que é o que Deus mais quer da gente, é uma coisa que só depende de nós. Porque para você ficar rico, para você ser um grande escritor, entram muito mais elementos externos que não vão depender de você. Agora a santidade, ela está sempre aqui. Até um trecho muito especial do Bruno Toledino que eu coloquei recentemente, ele falando que, comparando a santidade com aquela velhinha que vai acompanhando, aquela companhia incômoda que está ali com você a vida inteira e fica ali, fica ali. E você vai, não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que escrever uma obra-prima, eu tenho que fazer não sei o que, e vai deixando ela de lado. Só que no final da vida é a resposta a essa velhinha que vai determinar o significado do nosso destino. Como a gente a tratou. Então, claro, você não vai ter só santo, efetivamente. Muitas pessoas vão se efetivar a outra coisa, mas eu acredito que quanto mais perto dessa máxima realização elas chegarem, mais elas estarão realizadas. Embora, como eu falei, a santidade possa se manifestar de muitos modos. Então, eu quis apresentar aqui gradações de existência, existência menos realizadas, só que eu não fiz de um, pelo menos eu tentei fazer de um jeito não tão esquemático. Então, assim, o devasso vai ter momentos de santo, o santo vai ter momentos mais problemáticos, porque eu estou pegando um santo também em construção, não é? Embora eu já o chame de santo desde o início da narrativa, ele está se transformando, se tornando o que ele é. E assim por diante. Então, também não está tão esquemático, até para as pessoas também sentirem compaixão, ou verem as dificuldades pela qual o santo ou o justo passa, as dificuldades morais que eles também enfrentam. E aí eu vou primeiro falar de alguns defeitos possíveis, ao menos que eu enxergo. Claro que podem ter defeitos no livro que eu não perceba, mas eu vou primeiro falar de alguns possíveis defeitos no livro e depois eu vou falar das virtudes, tá? Antes de encerrar o vídeo. Então, primeiro, possíveis defeitos. Eu apliquei um narrador que é um pouco opinador, isso pode corromper um pouco uma obra de arte, porque a arte não é feita para expressar nossas opiniões, embora a gente expresse em alguma medida, sempre vai expressar. Só que isso vai diminuindo bastante. É uma coisa que eu apliquei mais no começo e à medida que é... Mas, aqui também é um ponto importante. Eu não fiz uma coisa impura a ponto de que, assim, ah, eu quero dar uma opinião, certo? E aí eu uso o romance só como uma desculpa para poder dar aquela... Não, pelo contrário. Eu estava descrevendo as cenas e aquilo ali me gerava um pensamento. E aí eu... Também, assim, apesar dessa impureza, tem vários romans. Por exemplo, Guerra e Paz. Eu li há muito tempo. Guerra e Paz é porque eu tinha uns 18 anos, então, de modo que eu lembro de um jeito meio imperfeito. Mas, pelo que eu me lembro, assim, o Tolstói apresenta ali as famílias, os bolcons, toda aquela coisa, o Pedro Bezukov ali. Tem todas essas personagens. Enquanto ele vai... A família Rostov. Enquanto ele vai apresentando os dramas, o desenvolvimento dessas famílias e tudo mais, ele vai dando opiniões sobre a história em geral. Então, eu lembro que ele... Opiniões dele mesmo. Então, é quase que o romance é um híbrido entre um romance mesmo e um ensaio. Ele diz... Eu lembro que o general Kutuzov lá, ele crê que é o mais bem-sucedido porque ele não quer... Ele meio que se apaga. Ele entende que os homens são meio que reféns do... O Tolstói parece que não acredita muito no agente histórico. Então, são processos que acontecem numa camada mais alta, que é a camada humana, e os homens são mais ou menos que joguetes desses processos e o homem mais hábil vai ser o que vai entender isso e é o que vai se apagar. Então, o Kutuzov, muitas vezes, no campo de batalha, ele se apagava. É mais ou menos isso o que eu me lembro. Se eu tiver cometido algum erro, podem corrigir isso sem problema. Mas uma coisa é fato. Ele expressa várias opiniões. Ele expressa uma espécie de cosmovisão. Então, isso é assim. Isso acontece. E muitas vezes você tem uma mistura de um gênero literário e de outro. Só que tem que tomar cuidado para isso não ficar de um jeito muito impuro. É muito opinador. E eu acho que no começo do livro, realmente, dei várias opiniões minhas. Eu acho que algumas podem enriquecer o leitor. Pode ser interessante. Mas vai diminuindo ao longo do livro. E também não fiz de um jeito... Não coloquei o que eu estava escrevendo como uma coisa serviu à minha opinião. Ao contrário. A minha opinião é que está nutrindo. A trama que estava se desenvolvendo ali, ela é que está a serviço. Então, acontecia um evento. Eu falava, pô, isso aqui me gera o pensamento X ou Y. E assim o expressava. Outra coisa. Tem uma espécie de... Tem um plot twist, né? Que o pessoal fala. Vai ter uma surpresa no final que... Eu imagino que para algumas pessoas não vai ser surpresa. Para leitores mais atentos. Porque eu dei sinais. E para outras vai ser uma surpresa. Pode ser uma surpresa absurda. Não sei. Eu dei alguns capítulos para alguns amigos meus lerem. Algumas pessoas ao meu redor lerem. E só uma pessoa, na verdade, captou alguns desses sinais e meio que chegou ali e deu uma sugestão parecida com o que eu fiz mesmo de fato no final. E as outras pessoas não falaram nada. Mesmo ainda não só dando o capítulo para ler, mas fazendo alguns comentários que poderiam ser uma espécie de dica. Mas também foi assim. Três ou quatro capítulos. Acho que o livro tem vinte e poucos capítulos. Então, seria difícil mesmo delas adivinhar. Mas de modo que vai ter uma espécie de reviravolta. Uma revelação no final que eu acho que para algumas pessoas não vai ser novidade. Para algumas poucas pessoas e para a maioria pode ser uma novidade absurda. Falar assim, nossa, ainda que eu tenha dado sinais. Só que mesmo se esse plot twist decepcionar, eu creio que a principal força do livro, embora seja um elemento importante, sem dúvida não repousa nele. Repouso justamente nesses dramas, nessas tensões humanas, que eu não estou interessado a escrever em política, nem nada disso. Eu estou interessado justamente na criação da alma humana sobre si mesmo. Nesse drama, a gente chegar nesse palco aqui de imprevisto, sem ter um ensaio prévio. Então, essa imagem do Ortega fala assim, nós somos como atores que de repente estão no palco. E sem ter ensaiado brevemente, sem saber bem como é que são as coisas, como é que é o funcionamento das coisas. Então, esse é o meu interesse. O perigo da existência, do drama da existência. De você vir com certas potências e você poder as efetivar com o tempo que você tem. Até você poder murchar tudo, deixar tudo murchar. E ser mais um sujeito que, aquele verso famoso do Bandeira, que o Olavo fala que, em certo sentido, resume até o Brasil. A vida que poderia ser e não foi. Então, você pode tanto ter uma realização efetiva quanto chegar nessa... Ficar sempre nas trevas da possibilidade. Outro ponto que, para algumas pessoas, pode surgir um possível defeito, então, do livro. Mas, então, voltando, o plot twist. Acho que, seja ele decepcionando ou seja ele satisfazendo, seja ele sendo uma surpresa ou não sendo, o livro tem riquezas que vão além disso. Tem tensões ali. Dramas humanos que vão muito além disso. Eu acho que não vai... Mesmo se a pessoa não gostar desse final, e acho que muitas pessoas podem amar também. Não cai por terra. É diferente de uma coisa onde os eventos, a narrativa é a única coisa interessante. Então, por exemplo, se o desfecho não for satisfatório, aquilo... Se toda a virtude do livro repousava nesse aspecto, vai ser complicado. Mas não é o que eu creio que aconteça com esse livro meu. Outro ponto também que, para algumas pessoas, pode ser problemático. Enquanto o narrador, quando eu vou me comunicar com o leitor, que eu faço essa coisa de ficar falando com o leitor, como alguns bons romancistas já fizeram, eu... trato ele por voz. Então, vai ser uma linguagem nessa parte que vai ser um pouco estranha. Por exemplo, quem... Eu tenho aqui o Moby Dick, do Hermann Melvin. Na tradução do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que é um grande poeta também. O que me foi dado ver... Eu tenho um livro dele aqui, A Noite da Memória. Eu achei um poeta muito talentoso e um... O poema mais bonito dele que tem aí no canal, procurem depois, é o poema Ar. Ele está, inclusive, conversando com o ar no poema. E é um poeta muito talentoso. Foi um poeta muito talentoso, um tradutor excelente. E ele traduz o Moby Dick sempre falando com as pessoas por voz. Então, eu peguei um pouco do jeito dele falar ali. Isso pode soar estranho, porque ninguém mais fala. O professor Lavo também fala isso. O Brasil é o único país... Eu procurei, eu investiguei, ele diz, que retirou da sua fala cotidiana duas pessoas do discurso. A segunda do singular e a segunda do plural. Então, tu e o vós desapareceu. E é claro que isso você está limitando a capacidade humana de comunicação, porque tem nuances nesses jeitos de falar que talvez, dito de outro modo, essas nuances fiquem perdidas. Por exemplo, me parece que essa coisa de falar com o vós, muitas vezes você vai fazer um discurso profético, assim, solene, com meio ares de um tom profético. Acho que é muito difícil fazer isso fora do vós. Claro que dá, mas tem certas sutilezas ali que... E em nenhum país teve essa perda. Nenhum lugar, nenhum lugar. E eu já tive a possibilidade de conversar com algumas pessoas de Portugal, que também falam português, então, portanto, algumas pessoas da África também. E, realmente, até o pessoal da África, que parece para a gente que está mais lascado, em alguns aspectos está mesmo, mas nessa questão da linguagem, eles falam ali o tu, muitas vezes conjugando... Muita gente aqui no Brasil até fala o tu, mas tu faz, a conjugação já está toda bagunçada. Então, usa o tu, mas tu vai naquele mercado ali, sei lá, já está tudo muito diferente do que... Há um abismo entre a regra da escrita e a oratória. E aí o Olavo falou... Ele expressa, né? É uma aula do Coffin onde ele menciona isso. Ele fala que tem uma vontade de influir para que voltasse ao uso, só que ele fala que na escrita já é muito difícil, teria que pensar como vai ser feito isso, porque soa jocoso e artificial. Só que eu acho que na ficção... O Olavo não escreveu ficção, ele escreveu em prosa. Na ficção, tanto na poesia eu uso bastante o tu e o voz, e eu acho que até no romance também, como narrador, não fica artificial. A história não é expressa dessa maneira. Toda narrativa, os personagens, não falam assim, salvo num caso muito específico, um outro caso muito específico, mas em geral não falam. Agora eu, enquanto narrador, falo. Eu acho que na ficção é mais... essa jocosidade é menos nociva, vamos dizer. Até porque, em muitos aspectos, o narrador sou eu mesmo. Tanto que eu disse que algumas opiniões minhas são passadas. E a gente tem certa dose de ridículo. Então eu até meio que incorporo mais esse lado mais ridículo meu na hora de falar com o leitor. Então por isso eu também preguei o voz. Eu achei que algumas pessoas podem estranhar, mas eu achei que foi legal. Mas é um possível defeito que enxergarão. E outra coisa, aí um ponto, né? Eu sempre tive muito interesse pelo que se passa no interior das pessoas. Acho que é por isso que eu sou absolutamente fascinado pelo Luiz Lavelha, meu escritor, em termos de escrita, assim, predileto, porque ele é o cara mais rico. Tem aquelas coisas que a gente só captou interiormente e que parecia uma quimera se a gente não visse nenhuma vez expresso no mundo externo e ele é o cara que coloca isso com uma limpidez, com uma clareza, que você fala assim, pô, então aquilo ali não era uma quimera, porque se é uma coisa que não é dita, que ela não é expressa no mundo sensível assim, não é dita não, se é uma coisa que ela não é patente no mundo das coisas, é uma coisa que só se pode perceber desde dentro. E outro ser humano percebeu desde dentro a mesma coisa, opa, nesse nível, então, isso é real. Toda vez que o ser humano está só escravo dos eventos e do externo, a força espiritual dele, a liberdade dele se enfraquece. Toda vez que ele começa a participar mais desse mundo interior e refiná-lo, do qual o mundo externo não é que ele está apartado, ele pode inclusive nutrir muito o mundo interior, mas é preciso também que a pessoa comece a passar, tome posse dos poderes de criação de si mesmo. Então, me interessa muito todo esse processo espiritual, esse processo de autocriação, e isso pode ter feito, acho que uma das grandes dificuldades da escrita, na verdade, é você tomar cada parágrafo que você vai escrever como um fim em si mesmo, nunca uma ponte para uma outra coisa, só que isso é muito difícil, porque às vezes você tem um interesse enorme em tal cena, em tal descrição de tal estado interior da personagem, e não tem tanto aquele amor, aquele interesse pela outra parte, então é uma luta mesmo nesse sentido. Então, eu acho que pode ser que algumas coisas eu passei muito rápido, porque eu queria chegar em um outro ponto, eu creio aí que o... ao menos na minha opinião, parece que o meio do romance é a parte que ele cai um pouquinho, mas essa então é um... talvez alguns elementos exteriores, por conta desse meu fascínio pelo mundo interior, eu tenho certeza que em alguns momentos, algumas cenas, isso não ocorreu, está bem descrito, está bem detalhado, está bem... mas pode ter em alguns momentos isso ocorrido, e eu lutei, porque é um romance que eu já escrevi, eu fui reescrevendo de novo, então eu fiz o que eu consegui ali, mas é um possível defeito também de um romance. Agora vamos para as virtudes, o que eu acho que ele tem de virtuoso? Um exemplo, tem muita... é um universo muito rico, eu acho que tem aqui dentro, no sentido de que, assim, tem muita indicação de livro, de obra de arte, tem muita indicação de autores, então, até todo mundo, tanto uma pessoa que já está iniciada na vida do estudo, com certeza ela vai ter contato com alguns elementos novos, mas também a pessoa que está começando, eu acho que vai ser um prato que se ela não passar pelas referências e pelas coisas que são ditas ali levianamente, então passar correndo, até porque a gente tem muita pressa hoje em dia, ela vai... eu gosto muito quando eu pego um livro que ele dá várias janelinhas e dali vai abrindo para outros e para outros, quando eu for ver eu já conheci um monte de coisa que eu não conhecia, já me enriqueci muito, então esse livro tem isso. Então, para a pessoa que está começando na vida do estudo, ela vai ter possibilidade de conhecer vários poemas, vários autores, várias coisas que ela não conhecia. De cinema, em alguns momentos eu falo de cinema, que é uma arte também que eu gosto muito, e assim por diante. E eu creio ter colocado isso como uma naturalidade, para algumas pessoas pode ser estranho, eu também não fiz, apesar de ser uma virtude do livro, eu não fiz assim, ah, eu vou fazer a cena só para poder dar essas referências, é ao contrário, eu coloquei as referências a serviço do que eu queria dizer com a história, ou com o drama interior do personagem, e assim por diante. Algumas pessoas podem, para algumas pessoas pode ser só estranho, mas a minha vida é assim. Por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo, quantas vezes eu já recorri, eu acho que de todo mundo, na verdade, que estuda, que tem uma bagagem cultural, quantas vezes aqui eu já recorri a coisas externas para poder explicar o que eu estava falando. então, eu convivo aqui com a Clara, que é uma pessoa que também tem esses interesses por essa coisa de cultura, de livro, etc. Então, isso ocorre o tempo todo, é muito comum que a gente esteja falando e faça alusão a um livro, a um poema, a um não sei o que. Então, para algumas pessoas pode ser inverossímil. Pô, como é que alguém, os personagens, mas não, isso acontece. E também os meus personagens, ele tem um pouco dessa veia cultural, dessa veia intelectual. então, a pessoa, enfim, vai absorver muita coisa de cultura, muitas possibilidades, muitas ventanas, muitas janelas vão se abrir e isso pode ser inverossímil para alguns, mas eu sei, tenho plena consciência de que, no fundo, não é. Outra coisa legal do livro, para quem mora em São Paulo, no estado de São Paulo, eu moro atualmente no Mato Grosso do Sul, mas eu sou de São Paulo, a maior parte do livro se passa em locais de São Paulo, então ali no bairro de Pinheiros, no Largo da Batata, ou na cidade de São Roque, é uma cidade onde eu passei a minha adolescência ali, dos 13 aos 16 para 17, eu morei ali, foi uma época muito especial da minha vida, depois voltei a morar lá e saí de novo, tenho uma vida bem cidando, morei em muito lugar, mas já morei mais um ano depois, agora antes de vir para o Mato Grosso do Sul, um pouco antes eu estava morando lá. então quem é de São Paulo vai ter contato com, tem partes do litoral também, embora menos partes, que eu também já morei, então vai ter, quem é de São Paulo vai ter aquela coisa legal de ver, olha, é igual por exemplo o José Geraldo Vieira, tem lá a Ladeira da Memória, que é um lugar ali no, no Ayangabaú, em São Paulo, no qual eu mesmo já passei várias vezes, é uma sensação muito interessante, embora o Ayangabaú que ele conhecia ali, a Ladeira da Memória que ele conhecia, era bem distinta da que eu conheci, porque a coisa está muito degradada nos últimos tempos, mas é muito interessante você pensar, o cara passou aqui, então ele está descrevendo esses locais e tudo mais, então tem isso, e para quem, contrapartida para quem não é de São Paulo, vai poder ver ali uma noção de alguém que nasceu, que andou por ali de como é o local, embora o livro se dê mais com processos interiores das personagens, também tem alguma descrição aí das coisas externas, com certeza, outra coisa, eu acho que a fluidez da escrita, é um livro muito fluido, dá para ler ele muito rapidamente, muito mesmo, tem, de romance aqui, ficou com um, o livro no total, ele ficou com cento e cinquenta e nove páginas, só que, eu fiz um apêndice com poemas meus inéditos em livro, então são doze poemas, então vai ter poemas também, são poemas assim, que eu gostei de ter escrito, que eu escrevi depois do Trigal, que é o meu livro de poesia, e que eu gostei de ter escrito, são os que eu mais gostei, e que também, alguns deles aqui, o pessoal aí no público, no canal, recebeu muito bem, fez comentários elogiosos, que é, por exemplo, o Cavaleiro de Cristo, a Aspiração Poética, que são poemas que estão aí no canal A Solidão, e que vocês gostaram, que estão aqui no livro como apêndice também. Então o livro, ele tem 160 páginas, mas tem essa parte de apêndice, da narrativa mesmo, acaba na página 143. Então o livro é um romance relativamente curto, não é dos mais curtos, mas também está longe de ser dos mais compridos, dos mais compridos, e é uma escrita fluida, eu acho que é mais fácil as pessoas me criticarem porque acharem que eu passei rápido por alguns momentos, do que por uma leitura bem fluida, embora tenha densidade de assunto tratado, de drama, tudo isso tenha muita densidade com certeza. Assim, pode ser que alguém valer e falar, pô, está demorando para acabar e tal. A gente nunca sabe, ainda mais numa época em que somos tão apressados como hoje em dia, uma época de muita pressa, é uma coisa que a gente tem que combater. Mas, para além do subjetivismo da nossa impressão, se a gente for comparar com sérios estilos de escrita, é uma escrita bem fluida. Enfim, outra virtude do livro é justamente ele tratar dessa questão espiritual, dessa questão de autocriação no nível mais forte, e mostrar personagens tanto efetivadas quanto não, porque a nossa literatura padece desse mal. Tanto esses temas, essas experiências mais abissais, elas são pouco abordadas. Claro que a gente teve, é óbvio que tivemos grandes romancistas, mas isso é outra coisa também que o professor Olal falava e não só ele. A pergunta fundamental muitas vezes está ausente da literatura de ficção nacional. Então, não sei em que grau que eu consegui, mas, ao menos, o livro tenta. E não é só uma expressão da vida que poderia ter sido e não foi. Tem também esse caso, já que são quatro realizações existenciais, uma máxima que é a do Santos e as outras menores. Então, você tem tanto a vida realizada que poderia ser e se efetivamente se tornou, poderia ser quanto as que não. Ou as que não tanto. Enfim, são, como eu disse, gradações. Mas, então, tem essa pergunta fundamental, ela está presente no livro, vamos dizer assim, e você tem exemplo tanto do erro quanto do acerto. Creio que seja muito interessante que é uma coisa que falta na nossa literatura, sem dúvida, malgrado os gênios que passaram por ela. Pode ser que eu tenha feito mal, mas eu tentei. E, às vezes, até uma tentativa não bem sucedida pode ajudar outra pessoa depois, como exemplo, a fazer algo bem sucedido. Enfim, aí não compete a mim avaliar, mas eu tentei. Aí eu vou ler aqui a sinopse e fazer um último comentário sobre essa questão de arte, antes de encerrar o livro. Em O Santo acompanhamos quatro existências, quatro vidas se efetivando sob distintas gradações de luz, o andarilho, o devasso, o justo e o santo. Se apenas o último confere título ao romance, é porque o autor crê terá santidade um privilégio em relação a todas as demais realizações humanas. Contudo, como a complexidade da alma não permite que sejamos nada em bloco, o leitor perceberá que nenhum desses tipos humanos pode escapar de sua própria tensão entre virtudes e vícios. Há, provavelmente, mais semelhanças entre eles do que poderiam supor os rígidos moralistas. Talvez, em cada um de nós esses tipos pulsem, mas a coragem, a confiança na graça efetivam os santos. Muitos homens não se preparam para a morte por carecerem de exemplos, símbolos de trevas, penumbra e luz. Dentro de seus limites, a obra tenta fornecê-los. Se ela, em algum nível, puder ajudar um só leitor a se aproximar do melhor de si mesmo, terá cumprido o seu papel. Isso é uma coisa que eu acredito muito bem. Ah, se acharem que não, etc. Mas uma só pessoa fala, cara, eu li isso aqui, isso aqui me alimentou muito, nem quem eu sou, nem quem eu vou... O que mais que eu poderia querer? Falo isso de coração mesmo. E aí, para muitas pessoas, pode soar estranha essa ideia de um livro que tem esse propósito, então, de melhorar. eu vejo muito essas discussões. A arte, ela deve servir a alguma coisa, não deve servir a nada. Como é que é? Você tem os extremos ali, você tem pessoas que acham que não tem... Por exemplo, o Boris, eu gosto muito do Boris, mas ele fala, não, não acredito em passar nenhum moral da história. Ele até comenta aquele... O Hal Thorne, ele diz assim, que é... Tudo que ele escreveu era meio que uma fábula, porque a fábula, lembra lá na escola? Moral da história. É muito direto assim, e tem outras pessoas que acham, por exemplo, o T.S. Eliot é um sujeito que crê que... Não, não. Mesmo na poesia, que é uma coisa até mais inefável que o romance, ele crê, não, tem que ter um... E o mesmo Hal Thorne que o Boris comentou isso, que o Boris comentou isso, o Eliot, o Elogia, eu tenho um livro de contos do Hal Thorne que o Eliot fala que era um profundo conhecedor da vida moral, tudo. Então, você vai tendo essas concepções e você vê onde... Só que assim, é importante. o Eliot crê que valores... Isso até o Carpó fala na história da literatura ocidental, fala assim, com o Eliot a poesia voltou a ser feita por homens, no sentido de que assim, ele cria sim que a poesia pode passar valores e deve, só que esses valores, eles não podem ser feitos com aquela linearidade de um outro tipo de discurso, da fala comum, etc, etc. Tem que ter aquela carga de mistério, até porque você vai levar mais a pessoa, vai fazê-la ascender mais através desses recursos, a poesia é aquela que ela esconde para revelar melhor, não é assim? Mas o Eliot era uma pessoa que cria nisso. Então, entre essas concepções, eu fico ali no meio termo, porque tem vezes, às vezes, algumas coisas que eu leio que eu não consigo tirar nada assim daquilo, me parece uma coisa muito vaga, alguns contos ou mesmo alguns poemas, e não é o que eu tenho predileção. Às vezes, o negócio tem tanta beleza que tem valor, e aí a própria beleza é um valor por si, já, pronto, acabou. Mas isso é muito difícil, acho que tem que chegar numa perfeição estética muito grande para conseguir, mesmo aquela coisa que parece que não fala nada, tudo, conseguir te comover e entrar no seu íntimo ali, e em contrapartida, aquela coisa panfletária também é feio. É como, por exemplo, alguns escritores aí, marxistas, que, como o sujeito, já dizia a Lênin lá, toda a moralidade do membro do partido tem que estar sujeita, subordinada ao partido. Então, tem essa... Eu vi até que aqui no Brasil, cara, por dois escritores, eu vi o Origenes Lessa fala uma coisa assim, e eu vi também o Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos, filósofo, muita gente não sabe, mas ele tem um romance ficcional que é Os Homens da Tarde. E nesse Homens da Tarde, ele meio que se justifica no prefácio, falando ali que, assim, olha, ele não trata de problemas sociais ou econômicos, mas simplesmente de problemas. Então, você veja que chegou um nível de cobrança por uma influência marxista de que o romance e a arte tivessem subordinada às causas do partido, à transformação do partido, à revolução, que o cara ia escrever uma coisa por fora e ele meio que até se justificava. Também o Jorge Amado tem aquela entrevista em que ele fala tudo que dá a minha primeira fase literária é um excremento, porque aquilo ali era pura propaganda comunista, na verdade. Stalin era meu pai na época, então eu não sei se as obras são ruins mesmo, como ele fala. Eu sou líder do Jorge Amado Capitão de Jarei, eu gostei, porque às vezes, apesar da intenção, o livro, às vezes, transcende a intenção do autor. Às vezes, a intenção era ruim, mas ele faz uma coisa muito boa e tem artistas, escritores marxistas que eram escritores hábeis, sem dúvida, existe, malgrado todas as limitações do marxismo, toda a maldade também dele. Mas, assim, então eu acho que uma coisa é muito ruim quando ela é muito panfletária e, em contrapartida, também quando é muito indireto e não quer passar nada, então, assim, eu não tenho, realmente, eu quero, é uma intenção minha que o leitor, ele, saia uma pessoa melhor, com olhos mais atentos para a luz. Não sei se vou conseguir ou não, mas eu tenho essa intenção, então eu não vou falar, não quero passar moral nenhuma, não tenho nenhuma pretensão, assim, moral, nenhuma intenção com ele, não, não, realmente eu tenho. Então, eu fico nesse meio termo. Tem uma palestra do professor Luiz Carreira que eu achei muito interessante no Instituto Borborema que ele, justamente, ele tinha dito numa ocasião que uma coisa é você fazer algo panfletário marxista, outra é, ele falava que não acreditava nem em literatura católica nem em literatura marxista, né? Mas aí, depois ele falou, opa, ele ficou pensando, ele voltou lá numa outra palestra que ele falou, eu pensei melhor porque, assim, o catolicismo, ele está aberto à dimensão misteriosa do ser humano, ele entende que o ser humano é uma coisa infindável, inescrutável no seu todo, e o marxista tem uma visão muito mais reduzida, né? é como se estivesse lidando com abelhas, isso ele não falou, mas eu estou falando que não, acho que não falou, mas como se estivesse lidando com abelhas, com enxames ou com alcateias, não com seres humanos, assim, com toda essa dimensão, são tudo ferramentas para os ovos a serem quebrados no meio do caminho para a revolução final, para o omelete final. Então, assim, é uma grande diferença você fazer uma coisa, por exemplo, para o alto Maria Carpô, eu acho um Carpô muito grande, mas eu já ouvi falar aí que ele achava, por exemplo, que o Bernanot era panfletário, nisso eu não concordo, mas talvez o Bernanot no pároco de aldeia ou sob o sol de satã, ele tivesse muito essa intenção de, de repente, até levar as pessoas para o catolicismo, né? Mas é uma coisa muito diferente você levar para o catolicismo, porque o marxismo, porque o catolicismo é o infindo, propriamente, a figura de Cristo que a gente já sabe que vai escapar ao nosso entendimento, né? O verbo divino, então, é muito diferente, você está vendo a alma humana como um mistério, por exemplo, não sabe quem vai ser condenado, quem não vai, dá toda uma dimensão de mistério, quem de nós pode falar, quem que está no céu, quem que está no inferno, quem não sei o quê, então, é você querer levar a pessoa para uma coisa que está maior do que ela, que ultrapassa o entendimento da razão dela, é bem diferente. Só que aí, qual que é o problema? não pode repousar a obra só nisso, então, mesmo uma pessoa que nunca vai ser, vai ter a mesma cosmovisão que eu, eu me considero um católico, nunca, a pessoa nunca vai ser um católico, nunca não sei o quê, pode continuar sendo o que for, vai ter elementos aqui que eu vou enobrecer, então, acho que o problema não pode, a virtude do romance ser só uma moral boa, levar as pessoas a melhorar interiormente, dessa vida, não, não, esse é um elemento muito importante, um dos cruciais, mas tem que ter outros elementos, eu creio, assim como é muito possível, o próprio Borges aqui, que eu já mencionei, ele gostava muito do Chesterton, tudo no Chesterton tem um moral da história, praticamente, se a gente observar, tudo, até os contos de fada que ele conta, desde os ensaios, mas aquilo é feito com muitos valores, muitas outras, por exemplo, o bom humor dele, a percepção rica dele da realidade, aquela coisa dele de ser o patriota cósmico, de amar o mundo em que a gente vive, então, transcende muito ali as virtudes do mero levar a pessoa para o bem e para a verdade, embora ele queira, assim também a Flannery O'Connor, escritora americana, que ela era também uma moralista, no sentido que ela queria levar as pessoas em uma direção, só que como? Isso assim, eu interpreto, e assim também, por exemplo, o crítico Harold Bloom interpretou, eu li ali o texto dele sobre a Flannery e eu falei, é o que eu penso mesmo, é o que me parecia, só que claro que ele explica com mais sutileza, mas assim, ela usa o grotesco para poder levar as pessoas através desse choque do grotesco para o bem, e no conto dela, entre os que eu li, que é o melhor, um homem bom e difícil de encontrar, um conto assim, incrível, um homem bom e difícil de encontrar, o sujeito mata ali uma senhorinha no final e ela tinha tido um instante de uma aproximação com o Cristo muito grande que o cara já tinha matado o filho dela, já tinha matado todo mundo, ela falou, meu filho, não era, creio eu, só medo de morrer, ela fala assim, meu filho, ela tem uma expressão muito afável com esse homicídio, que seria um killer mesmo, dali do conto, e ela tenta tocar ele, quando ela tenta tocar ele sai para fora como se fosse uma serpente tocando ele assim, aquele asco do serial killer, ele dá um tiro na cabeça dela, e ele comenta assim com o sujeito, ela teria sido uma pessoa boa, velha, se tivesse alguém com uma arma apontada para a cabeça dela o tempo inteiro, então o drama da morte e do sofrimento ali, ao invés de criar nela uma revolta, criou primeiro um estado de graça que ela pôde ter um amor até por aquele indivíduo maldoso, e em segundo lugar a compaixão que ela despertou, ela chegou num nível de sabedoria que ela não chegaria por outro caminho, então por mais que um personagem seja um tremendo de um filho da puta, um psicopata, um serial killer, ele falou uma coisa, às vezes o contato com a morte, com o extremo, mostra para a gente que a gente deveria ser sempre, então ou seja, através da história a gente pode tentar antecipar esse estado, e se eu tivesse prestes a morrer, a questão da ideia do Naufra, do lado do Ortega, tudo mais, então tem uma moral da história bem certa assim, só que tem outras virtudes, as descrições, a flaneira é muito engraçada, assim por diante a leitura é envolvente, a narrativa, então eu fico no meio termo, como eu disse, mas eu creio sim que as coisas podem ter valores e uma moral e etc, tem vários poemas excelentes que na verdade tem, então mesmo a poesia, só que a questão não pode ser muito esquemática, não pode a virtude da coisa repousar só nisso, e eu acho que não é o que acontece aqui no livro do santo, malgrado eu tinha essa intenção de expressar mesmo dramas humanos profundos e ajudar as pessoas na sua vida espiritual, na sua autocriação, tá bom pessoal? então aqui a capa eu achei que ficou bem bonita, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra, beleza? obrigado aí, até a próxima!